A religião, quando se apodera do poder temporal e se contrapõe à ciência, nos leva à perda da fé? Não posso garantir que isso vai acontecer sempre, mas na história da humanidade do Ocidente aconteceu isso. A religião se aproximou do poder e quando ela se aproximou do poder, ela se afastou daquilo que era o espiritual. Ela se aproximou do material e se afastou do espiritual. Mas ela pode se aproximar do material e se afastar do espiritual sem negar a ciência. No caso específico que a gente está falando aqui, da história da humanidade, a religião dominante da Idade Média fez dois movimentos. Ela se afastou do espiritual indo na direção do poder temporal e se afastou também da ciência. Ela passou a ser uma verdade em si. Não, a verdade sou eu que dito. O que os outros dizem não é verdade. E criou uma figura de autossuficiência e de verdade absoluta que foi muito perigosa. E a gente viveu durante muito tempo dentro desse paradigma de que as verdades vinham sendo ditadas pelo mundo religioso. Isso atrasou demais a ciência. Nós só fomos descobrir que os seres inorgânicos só vêm de seres inorgânicos em 1860, por causa disso. Ninguém tinha coragem de questionar a chamada teoria da geração espontânea, porque correria o risco de ser perseguido religiosamente. Nós poderíamos ter feito muitos avanços no período anterior a esse, mas o processo religioso promoveu uma atrofia nas pesquisas e a gente só no século XIX é que conseguiu se libertar disso. Então, a gente não pode dizer assim que quando isso acontece vai nos levar a isso, porque a gente tem uma ocorrência dessa. Agora, uma coisa é certa, todas as vezes que a gente se desloca para interesses materiais, você naturalmente se afasta dos interesses espirituais. E a consequência é o estiolamento da fé, ou seja, ela vai perdendo importância. A gente vai dando tanto valor às coisas materiais que vai se desinteressando pelas coisas do Espírito. Observe os saduceus. Os saduceus eram o braço do judaísmo mais próximo dos romanos. Eles eram os mais próximos do poder temporal. Consequentemente, os menos interessados nas coisas do Espírito. Então, quando você se volta para valorizar a coisa material, você naturalmente se afasta das coisas espirituais, porque ninguém pode servir a dois senhores. ou amará um ou odiará ao outro.